Música Ideli Salvat, do Ministro da Justiça José Eduardo Cardoso e do Representante da Sociedade Civil, o Sr. José Jesus Filho, da Associação de Apoio e Acompanhamento da Pastoral Carcerária Nacional. Instalado no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é colegiado que tem a missão de fortalecer o enfrentamento à tortura em instituições de privação de liberdade, como delegacias, penitenciárias, locais de permanência para idosos e hospitais psiquiátricos. Presidido pela Ministra Ideli Salvat, o Comitê é composto por 23 integrantes, sendo 11 do Poder Executivo Federal e 12 indicados por organizações da sociedade civil, escolhidas por meio de uma consulta pública promovida pela Secretaria. O colegiado terá como atribuições a avaliação e a proposição de ações de prevenção e combate à tortura, integrando a atuação de órgãos do governo e segmentos sociais. Deverá também acompanhar a tramitação dos procedimentos administrativos e judiciais, que visem a apuração de denúncias de tortura. Além disso, será responsável pela manutenção de um banco de dados com informações de denúncias, decisões judiciais e ações institucionais e governamentais sobre o tema. Neste momento, apresentamos os membros do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Solicitamos aos integrantes que fiquem de pé à medida que forem citados, para que possamos aplaudi-los ao final da apresentação. Integram o Comitê. Representantes do Poder Executivo Federal, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvat, titular, e Claudinei do Nascimento, suplente. Da Casa Civil da Presidência da República, Camila Moreira de Castro. Do Ministério da Justiça, Waldirene Daufenbach, titular, e Vladimir Sampaio Soares de Lima, suplente. Ministério da Defesa, Edmundo Teobaldo Miller Neto, titular, Sálvio Luciano de Andrade Filhos, suplente. Do Ministério da Educação, Daiane de Oliveira Lopes. Do Ministério da Saúde, Mardem Marques Soares Filho. Da Secretaria-Geral da Presidência da República, Efraim Batista de Souza Neto. Representantes da Sociedade Civil, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Everaldo Bezerra Patriota. Do Conselho Federal de Psicologia, Ilênio Isídio da Costa, titular, Elisa Valesca Kruger Alves da Costa, suplente. Da Associação de Apoio e Acompanhamento da Pastoral Carcerária, Nacional, José de Jesus Filho. Da Associação dos Magistrados Brasileiros, Edinaldo César Santos Júnior. Da Associação de Redes de Desenvolvimento da Maré, Shirley Dalluz Vilela. Da Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial, Renila. Catarina Nascimento de Albertim. Da Central Única dos Trabalhadores, Expedito Solanei Pereira de Magalhães. Do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Maria Goretti Marques de Jesus. Senhoras e senhores, representando a Sociedade Civil, ouviremos agora o senhor José Jesus Filho, da Associação de Apoio e Acompanhamento da Pastoral Carcerária Nacional. Bom dia a todos. Senhora Presidenta Dilma Rousseff, Ministro Eduardo Cardoso e Ministra Ideli Salvat, em nome da Sociedade Civil, eu quero primeiramente dizer que nós estamos muito felizes com a instituição do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Foram oito anos de espera. Nós nos empenhamos muito, trabalhamos muito por esse momento. Mas gostaria de dizer algo que foi muito importante nesse processo, que foi uma composição com ampla consulta popular. Esse comitê foi composto nesse momento da maneira como nós sugerimos que fosse composto, com consulta a toda a sociedade civil para que houvesse transparência e que as pessoas melhor capacitadas e em condições de prevenir e pensar a política de prevenção e combate à tortura no Brasil. E gostaria de dizer também, Presidenta, que nós estamos já em processo de levar essa política adiante. O banco de dados já está em processo de construção, o banco de dados de coleta de informações sobre tortura. Além disso, investigações estão sendo levantadas sobre a tortura e isso significa que, para nós, esse é um momento histórico. Nós temos 90 dias para montar o mecanismo de prevenção e combate à tortura e nós vamos, em 90 dias, montar o mecanismo e, a partir de agora, nós teremos, sim, uma política efetiva de prevenção e combate à tortura em lugares de prevenção da liberdade, em lugares de privação da liberdade. Porque, nesse momento, enquanto nós estamos aqui, muitas pessoas estão sendo torturadas e nós precisamos romper com esse processo histórico. Muito obrigado. Ouviremos agora a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvat. Muito bom dia, senhora presidenta, os meus queridos companheiros ministros, a Eduardo Cardoso, a Eva Maria, que está respondendo pelo Ministério do Planejamento, Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral, e a Eleonora Minicucci. Quero também saudar todos os conselheiros que estão tomando posse. E dizer que este ato, hoje, tem muita importância, é de muita relevância. Primeiro que é um trabalho muito intenso e extenso que vem sendo feito. Nós temos uma comissão que trabalha desde 2006, que ajudou na elaboração do projeto de lei, a aprovação no Congresso. Meu agradecimento também aos parlamentares que contribuíram na relatoria, na autoria de projetos complementares. E, ao estarmos aqui instalando o comitê, fica bastante claro que uma das principais tarefas é a criação do mecanismo. Este instrumento que vai permitir às pessoas escolhidas, os 11 peritos, adentrarem em qualquer espaço de privação de liberdade, poder conferir as condições, dar flagrante, contribuir de forma efetiva para que seja eliminada. Nós não queremos apenas combater, nós queremos eliminar a tortura no nosso país. E isto é algo que é um compromisso internacional, é um compromisso internacional. O Brasil aderiu a um protocolo da ONU, nós estamos cumprindo as obrigações. Fizemos um mecanismo de escolha inédito, pela primeira vez teve consulta pública, as entidades se inscreveram, elas escolheram por votação transparente e democrática quem iria representar a sociedade civil no comitê. E, Presidenta, em 2014, nós estamos rememorando os 50 anos do UOP. A Comissão Nacional da Verdade está trazendo a público, de forma contundente, atos de tortura, de violência, de sofrimento, que nós vivenciamos, infelizmente, no nosso país. Então, estar hoje aqui, dando posse ao comitê, que vai, em 90 dias, criar o mecanismo, é um compromisso, entende? Claro, do governo brasileiro, da nação brasileira, na eliminação da tortura. Não é mais tortura nunca mais, é tortura nunca, jamais. Muito obrigada. Com a palavra, a Presidente da República, Dilma Rousseff. Queria cumprimentar os integrantes do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que hoje tomam posse e desejar uma boa luta para eles. Cumprimentar os ministros de Estado, Ideli Salvate, Gilberto Carvalho, José Eduardo Cardoso, a nossa querida Eva Chiavon e a Eleonora Menicucci. Cumprimentar o José Jesus Filho, representante da Associação de Apoio e Acompanhamento da Pastoral Carcerária Nacional. Cumprimentar todos aqui representantes da sociedade civil e também de órgãos do governo. Cumprimentar os jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. De fato, é um momento especial. Demonstra o nosso engajamento no combate e na prevenção à tortura. Eu acredito que o nosso país tem uma larga sistemática de tortura e não começa na ditadura, começa na escravidão. Nós somos um país que, há pouco mais de cento e poucos anos, libertamos os escravos. Mas o processo pelo qual se submetia a seres humanos, a privação de liberdade enquanto seres humanos e o submetir à tortura, tem uma forte presença no nosso país e está ligado, está muito ligado à questão da escravidão. Por isso, que para nós é um compromisso também com toda a superação do que significou a escravidão nesse país, o combate e a eliminação da tortura. Mas é também um processo recente que foi os anos, chamados anos negros, em que a tortura se transformou numa prática de combate político. E a experiência, a minha especificamente, mas eu falo a experiência aí no sentido geral, demonstra que a tortura é como um câncer, ela começa numa célula, mas ela compromete toda a sociedade, ela compromete quem tortura, o sistema que tortura, compromete, obviamente, o torturado, porque afeta, talvez, a condição mais humana de todos nós, que é sentir dor, e destrói os laços civilizatórios da sociedade. Por isso, para nós, é necessariamente um momento de autoconsciência combater e eliminar a tortura no nosso país. A boa notícia é que nós podemos. Eu acho que nunca o país esteve tão preparado, tanto do ponto de vista democrático, quanto do ponto de vista da nossa consciência, para combater a tortura e, sobretudo, para preveni-la. E preveni-la é justamente eliminá-la. Quando a gente previne, a gente vai consegui-la eliminar. Tem um processo que é de aumento da nossa consciência, mas é, sobretudo, sermos capazes de, levantando-nos como seres humanos, repudiar o torturador, repudiar e transformar o crime de tortura, de fato, naquilo que consta da nossa legislação, da nossa Constituição, como um crime hediondo, porque é um crime hediondo. Talvez, dos crimes, é muito difícil você hierarquizar crimes, mas a tortura e a morte por tortura é das coisas mais hediondas que a gente pode conceber que se pratique contra um ser humano. E, sobretudo, é importantíssimo a nossa consciência de que uma sociedade que tortura é uma sociedade que se corrói por dentro, que se devora por dentro. Assim, hoje é um dia especial. Tanto o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura quanto, hoje, a nomeação de vocês faz parte, eu acho, desse processo de mudança do país. Acredito que vocês tenham uma longa luta pela frente. Acredito que vocês tenham muitos desafios, muitos desafios a enfrentar. Mas eu tenho certeza que, como cidadãos e cidadãs brasileiras, vocês serão capazes de transformar essa luta numa prática civilizatória do nosso país. Por isso, eu estou muito até emocionada de estar aqui. Parabéns para vocês. Convidamos todos os membros do comitê a se posicionarem à frente do dispositivo para que possamos realizar uma foto. Cuidado, tem copo. Cuidado. Você acompanha a cerimônia de posse dos integrantes do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Esse comitê que é instalado, que foi instalado no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O comitê é composto por 23 integrantes, sendo 11 do Poder Executivo Federal e 12 indicados por organizações da sociedade civil. O colegiado terá como atribuições a avaliação e também a proposição de ações de prevenção e combate à tortura, integrando a atuação de órgãos do governo e segmentos sociais. Está encerrada esta cerimônia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.